Meus amigos e amigas aqui do canal YouTube DJ Jair Araxá Oficial. Deixa eu deixar um recado bacana pra vocês, hein? Você que vai assistir o vídeo agora e assiste as minhas produções, talvez você não saiba, mas eu faço tudo isso ao vivo nas minhas festas. Contrate o DJ Jair Araxá para animar a sua festa aí na sua cidade, com fraternização de empresas, aniversários, casamentos... E tem mais! Aqui no canal do YouTube, o foco maior são essas músicas antigas. Mas aí na sua festa, eu vou rolar tudo aquilo que você quiser. Beleza? Então, contrate DJ Jair Araxá para animar a sua festa aí na sua cidade. Vou deixar o telefone aí logo na sequência. Bora pro vídeo! Abraço! Seu amor é feito água escorrendo pela vida, escapando entre meus dedos com o cheiro de partida. Seu amor é feito água escorrendo pela vida, escapando entre meus dedos com o cheiro de partida. Seu amor é como fogo feito tocha de balão. Seu amor é feito água escorrendo pela vida, escapando entre meus dedos com o cheiro de partida. Seu amor é feito água escorrendo pela vida, escapando entre meus dedos com o cheiro de partida. Seu amor é feito água escorrendo pela vida, escapando entre meus dedos com o cheiro de partida. Escapando meu amor escorrendo pela vida, escapando entre meus dedos com o cheiro de partida. Me trazendo alegrias, meia força de um ciclone, leva tudo o que encontrar. Esse amor rodando o hino faz meu coração voar. Seu amor é feito terra, germinando a semente. Rafa fundo no meu peito Faz crescer minhas nascentes Eu me planto todo dia Cada dia um pouco mais Quero ver crescer de perto Esse amor que a gente faz Seu amor me faz bem Não fuja de mim não Sou feliz assim Você manda em mim o meu coração Seu amor me faz bem Não fuja de mim não Tá no seu olhar Tá no meu olhar A nossa paixão Seu amor me faz bem Não fuja de mim não Sou feliz assim Quanta loucura a gente faz Quando se quer alguém demais Mas é tão bom amar assim Gostar de alguém Que gosta de mim A gente se entende no olhar A gente se entende no olhar Cumplicidade pelo ar É tão bom amar assim É tão bom amar assim Gostar de alguém Que gosta de mim Diz meu amor Diz meu amor o que você deseja Faz minha vida Faz minha vida mais feliz Onde você for eu vou Só pra te dar Só pra te dar Meu amor É tudo isso Me faz com mais O que tu quieres Porque no podrías Ser feliz Quédeme como soy O yo me voy Un amor que me quiera Por lo que soy Diz meu amor O que você desejar Faz minha vida Mais feliz Onde você for Eu vou Só pra te dar Meu amor Onde você for Eu vou Só pra te dar Meu amor DJ J Viajando no tempo Conta pra ela Como é que eu estou Distante dela Já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela Que já me viu chorar Que eu não tô legal Que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela Que o problema é sério Até dar o fim Na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela Que aproxima meu fim Que eu preciso muito dela Junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai Vai Conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo Da resposta dela Vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Conta pra ela Que o problema é sério Que até dar o fim Que até dar o fim Na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela Que aproxima meu fim Que eu preciso muito dela Junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo Da resposta dela Vai Vai E vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra viver Novamente na bebida, outra vez de cara cheia Complicando a própria vida, que circula em minhas veias Novamente é madrugada e outra vez estou na rua Com a alma apaixonada, perdido pelas calçadas Somente por culpa sua Pedir pra que eu te esqueça, só aumenta meu castigo Tirar você da cabeça, francamente não consigo É como querer tirar do sol o seu calor Depois de se apaixonar, não é fácil superar As marcas de um amor Você, você De tudo eu resumo Reconheço e assumo Por que fugir da verdade? Você, você De tudo é a razão Amarra o meu coração O estrelho da saudade Pedir pra que eu te esqueça, só aumenta meu castigo Tira você Tira você da cabeça, francamente não consigo É como querer tirar do sol o seu calor Depois de se apaixonado Depois de se apaixonar, não é fácil superar As marcas de um amor As marcas de um amor Você, você Você, você De tudo eu resumo Coração O estrelho da saudade Depois de se apaixonar, não é fácil superar Você, você Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe Vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa saudade Essa paixão Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração DJ Jair Araxá Mas o que vamos fazer meu bem? Para dizer aos seus pais Que a gente está namorando Acho que não está certo Esse namoro escondido Está me preocupando Eles precisam saber Estou amando você Estamos apaixonados Você vai ver que depois Vai ser melhor pra nós dois Vamos poder passear Vamos poder passear abraçados Esse papo de manter segredo Não vai resolver a nossa condição Essa história está complicando a situação Tá na hora de perder o medo E abrir o jogo logo com seus pais Eu tô achando que se esconde e esconde Já foi longe demais Mas o que vamos fazer meu bem? Para dizer aos seus pais Que a gente está namorando Acho que não está certo amor Esse namoro escondido Está me preocupando Eles precisam saber Estou amando você Estamos apaixonados Você vai ver que depois Vai ser melhor pra nós dois Vamos poder passear abraçados Esse papo de manter segredo Não vai resolver a nossa condição Essa história está complicando a situação Tá na hora de perder o medo E abrir o jogo logo com seus pais Eu tô achando que se esconde e esconde Já foi longe demais Eu tô achando que se esconde e esconde Já foi longe demais Eu tô achando que se esconde e esconde Já foi longe demais Meu bem, se você me estivesse Você me ama, não tenha medo, porque você também vive em meu coração. Se juntos soubermos sempre guardar segredo, pra sempre teremos viva a nossa paixão. Se existe um papel escrito, jogando conta, a nossa paixão existe ao nosso favor. Se a outro você pertence, pertenço a outra, maior que tudo é a chama do nosso amor. Não deixe que a vida passe sem conhecer, a verdadeira aventura de um grande amor. Pois tudo de bom que a vida lhe oferecer, será para compensar as horas de dor. Não deixe que a esperança venha morrer, um dia teremos chance, você verá. Pois quando a paixão é forte, é igual a enchente, arrasta tudo que tem na frente, mas ela chega onde quer chegar. Não deixe que a vida passe sem conhecer, a verdadeira aventura de um grande amor. Pois tudo de bom que a vida lhe oferecer, será para compensar as horas de dor. Não deixe que a esperança venha morrer, um dia teremos chance, você verá. Pois quando a paixão é forte, é igual a enchente, arrasta tudo que tem na frente, mas ela chega onde quer chegar. Deus me deu a chance de andar pelo mundo, de voar bem alto, mergulhar bem fundo. Já tomei leão, já brinquei na neve, China e Japão. Eu disse até breve, este é meu país, sem comparação, já tenho um formato do coração. Todo canto é lindo, pra mim tanto faz, quando eu quero mais, eu vou pra Goiás. Masquei o Amazonas, parou o litoral, e venci nas ondas de areia e sal. Eu abracei cantando, de São Paulo ao sul, já chorei em Minas, na montanha azul. Este é meu país, sem comparação, já tenho um formato do coração. Todo canto é lindo, pra mim tanto faz, quando eu quero mais, eu vou pra Goiás. Ouro de Rondônia, flor do cariri, peixe de vitória, boi do Piauí. Namorado, rio, viver carnaval, a mulher de bronze, lá do Pantanão. Este é meu país, sem comparação, já tenho um formato do coração. Todo canto é lindo, pra mim tanto faz, quando eu quero mais, eu vou pra Goiás. Vez em quando, ela faz amor comigo, quando eu quero um ombro amigo, ela vem me procurar. De repente, ela some da cidade, fico doido de saudade, sem saber onde ela está. Ela faz coisas que me alucinam, com seu jeito de menina, e malícia de mulher. Ela brinca e desfaz do meu amor, nem percebe a minha dor, faz de mim o que vem quer. Estou cansado de viver, essa incerteza, decidi virar a mesa, ou me assume ou vai embora. Não vai dar certo o nosso amor, pela metade, ou me ama de verdade, ou acaba tudo agora. Ela faz coisas que me alucinam, com seu jeito de menina, e malícia de mulher. Ela faz coisas que me alucinam, com seu jeito de menina, e malícia de mulher. Ela faz coisa que me alucinam, com seu jeito de gente, sim, que garante, ou me tipo de complications do mesmercado. Ou me assume ou vai embora, não vai dar certo o nosso amor, pela metade, ou me ama de verdade, ou acaba tudo agora. Estou cansado de viver essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor Pela verdade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Um dia você vai lembrar Dos meus beijos E a saudade Vai lhe fazer chorar Quando o frio da solidão Penetrar no seu corpo Por meus abraços Você vai embora Quando o vento penetrar Em sua janela E o meu perfume Lhe tirar o sono Você vai sentir O quanto é doido Uma vida tirada No abandono Te chamará por mim Mas se eu lhe ouvi Não lhe atenderei Pois tanto tempo Por você eu chorei E você demorou Me aliviar Chorará sozinha Não ter as minhas mãos Pra enxugar o seu canto Pois matou em mim Todos os encantos Agora é sua vez De sofrer e chorar Quando o vento penetrar Em sua janela E o meu perfume E o meu perfume Lhe tirar o sono Você vai sentir O quanto é doido Uma vida tirada No abandono Te chamará por mim Mas se eu lhe ouvir Não lhe atender Pois tanto tempo Por você eu chorei E você negou Me aliviar Chorará sozinha Não ter as minhas mãos Pra enxugar o seu pranto Pois matou em mim Todos os encantos Agora é sua vez De sofrer e chorar DJ J Esse sim faz a festa A festa A festa A festa Queira Queira